Um caderno cai no chão, hoje é meu dia de site Com a caneta na palma da mão, bandidos temeram a morte Agora eu faço a justiça, pode me chamar de quira O mal sem tirar minha ira, cuidado com essa vira Cabelo molhado com a bitch do lado, como botando o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, um nira e um melo, eu faço um estrago dançando moonwalk Cabelo molhado com a bitch do lado, como batendo o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, um nira e um melo, eu faço um estrago dançando moonwalk Se ela tá lindo, clima solarado, hoje é mais um dia que vai ter nome anotado Tudo planejado, disparo pra todo lado, ficou louco, muito fácil, pulo e morro atropelado Agora eu sei seu nome, casa Como prova posso matar aquele cara, então se renda Mate todos no seu grupo sem que perceba Você perdeu a Deus, reprima Cabelo molhado com a bitch do lado, como batendo o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, seu erro foi ter questionado o imaginário O caderno é pontual Procuraram Kira e foram mortos Cuidado, ele é fatal Só trabalho com fatos Ela tem uma pista Do caso do Kira Preciso tirar sua fir Adeus, senhorita Cabelo molhado com a bitch do lado, como batendo o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, seu negro e o melo, eu faço um estrago dançando mão alta Cabelo molhado com a bitch do lado, como batendo o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, seu negro e o melo, eu faço um estrago dançando mão alta Eu só quero criar um mundo de paz Onde o mal atinge a mais Eu sou o único que é capaz Vocês não vão chorar nunca mais Você pode até me prender, pode achar o death Mas agora que eu voltei com a posse L, você perdeu, morreu e eu aqui só no debaixo É o mesmo se eu estivesse batalhando com você Os assessores de L, é como se eu ainda o enfrentar Sabe que você não consegue, em 40 segundos vocês vão morrer Senhor, eu definitivamente venci você Cabelo molhado com a bitch do lado, como batendo o clima Já virou tá fácil, fez algo de errado e não falha Porque a justiça chegará em você Agora eu te peguei com a posse do meu death note Se ela é um fraco, seu negro e o melo, eu faço um estrago dançando mão alta Se ela é um fraco, seu negro e o melo, eu faço um estrago